Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata. Sejam todos bem-vindos ao canal e vamos para mais uma aula de caixas personalizadas. Então eu vou no aplicativo PixLab, vou clicar nele duas vezes para abrir, vou vir em cancelar e vamos deletar esse textinho clicando na lixeirinha, ok. Para o pessoal que não conseguir ver tudo, para ter uma melhor visualização, é só clicar aqui no quadradinho que tem aqui do lado, pelo Youtube, tá bom? Então aqui embaixo eu vou clicar nos dois quadradinhos e vou procurar aqui, da galeria, tem que ser esse aqui, vou clicar nele e vou lá na minha galeria, aqui, tá? Você procura onde está a sua textura, na sua galeria, tá? Então eu vou procurar aqui, tá na frente aqui porque tá em recentes e eu vou pegar essa textura aqui, lembrando que todas as texturas estão disponíveis lá no meu grupo do Facebook e o link está aqui embaixo na descrição. Então eu vou usar essa, vou clicar aqui e agora vamos aumentar essa imagem. Então, deixa eu procurar aqui, olha, com os dois quadradinhos clicados, eu vou aqui em tamanho da imagem, vou clicar e vou colocar a medida da folha A4, que é 2480 por 3508 e vou dar OK. E olha lá, gente, abriu, tá? Para ocupar o espaço todo da folha A4, que é a folha ofício. E agora, no sinalzinho aqui de mais, eu vou clicar, vou em galeria e vou já pegar o meu molde que já está preparado, tá? Então, deixa eu pegar ele aqui. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse molde também vai estar disponível lá no meu grupo, tá? Então a textura tá no álbum de textura, é só digitar lá no pin lá do grupo, textura, que vocês vão encontrar o álbum. E esse aqui é só digitar moldes limpos, tá bom? Vocês vão baixar ele assim, olha, desse jeitinho aqui, todo branquinho. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ir lá no aplicativo Eraser e limpar a parte de dentro só deixando os pontilhados. Quem tiver dúvida em fazer esse trabalhinho, aqui no canal já tem um vídeo ensinando pelo aplicativo Eraser, tá? E o link está aqui embaixo também na descrição. E ele vai ficar exatamente aqui, igual a esse aqui. Olha lá, eu só coloquei, só limpei por dentro deixando os pontilhadinhos, tá bom? Vou clicar aqui e olha lá, para vocês entenderem melhor, gente, como é que fica. Como aqui eu deixei transparente, a textura, né, vai ser o desenho. A textura que eu botei no fundo vai ficar com o desenho aqui da caixinha, tá? E aqui tá os pontilhadinhos. Não apaga lá no Eraser os pontilhados, ok? Que é para depois ser a marcação para você montar a sua caixa. Então, agora eu vou vir aqui, olha, gente, vou encaixar certinho aqui em cima e vou puxar pela bolinha. Não puxa nem por aqui, nem por aqui, porque vai distorcer a sua imagem. Isso para nome, para desenho, para qualquer coisa. Puxa sempre pela bolinha, que é para ficar igual o tamanho, para não ficar uma imagem distorcida, tá bom? Então, vamos lá, ó, pela bolinha, eu vou puxar para ocupar a minha folha toda, que eu quero uma caixa grande, tá? Tomando cuidado para não ir para fora, né, a caixinha, ok? Para ela não ficar cortada. Então, eu vou acertar aqui, ó, certinho. E aqui, ó, aqui ela tá cortada, tá vendo? Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui. É só o tempo aqui de eu ajeitar. Vou puxar mais um pouquinho aqui, agora é só para acertar. Ok. E o tamanho aqui da caixinha já tá direitinho. E agora nós vamos fazer uma decoração. né? Então, eu vou vir aqui, ó, no sinalzinho de mais, galeria, e vou pegar uns desenhos que, olha lá, gente, o fundo tá preto, é porque já está transparente. Eu já fiz o preparo desse fundo pelo aplicativo Eraser. E essas imagens, gente, também tá disponível lá no grupo, tá? Então, vocês vão salvar ela branquinha, assim, vão passar pelo aplicativo Eraser para limpar o fundo, para fazer o seu trabalho, tá bom? Porque quando eu passo a imagem lá para o Face, desse jeito aqui, ela fica branca. Então, vocês não tem como não fazer esse trabalhinho de limpeza do fundo, tá bom? E tá na pasta, gente, tá lá no álbum, é só digitar na lupa, no álbum, imagens, que vocês vão encontrar todos esses desenhozinhos. Então, deixa eu pegar. Eu vou pegar. Deixa eu ver aqui. Eu quero esse aqui. Ok. Vou clicar aqui. Aí, aqui, olha, eu vou vir na bolinha para diminuir. Vou colocar ele aqui em cima. Tomando cuidado para o desenho não passar dessa linhazinha, tá? Da dobra. Ok. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho, para ficar bonitinho. Deixa eu ver como é que tá. E tomando cuidado para não tirar, né, a caixinha do lugar, tá bom? Ok. Já deixa eu só aumentar só mais um pouquinho. Deixa eu ver. Pronto, tá bom. Agora, eu vou pegar outra imagem. Sinalzinho de mais de galeria. Vou pegar essa aqui agora. Clicar aqui. E essa daqui eu vou diminuir. E eu tenho que colocar, gente, ela aqui, olha, de cabeça para baixo. Então, eu vou vir aqui, olha, nesse tracinho aqui, eu movimento. Vou colocar de cabeça para baixo. baixo, que na hora que montar a caixinha, ela vai ficar do tamanho certinho, né? Vai ficar certinho aqui na caixinha. Agora, eu tô aumentando aqui, ó. Aqui passou do traço. Então, eu vou diminuir um pouquinho. Pronto, deixa eu ver como é que ficou. Já tá bom. E agora, gente, aqui eu vou editar. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó, na letrinha A. Sinalzinho de mais. Editar. Vou apagar. E vou escrever. Festa Junina da Renata. E vou dar ok. Vou puxar para trazer aqui, ó, para o local. Essa parte aqui é o fundo da sacolinha, tá? Então, é opcional. Você pode escrever ou não, tá? Fica a seu critério. Só que eu vou escrever que é para mostrar para vocês, tá bom? Então, olha, com esse nomezinho selecionado, eu vou trabalhar em cima, né? Então, agora a gente vai ajeitar aqui, ó. Com a letrinha A selecionada também, nós vamos em fonte. Aqui nessa parte de fontes, esse aplicativo já vem com essas aqui disponíveis. E quem quiser colocar novas, é só vir aqui, ó, em minhas fontes. E aqui no canal, eu já tenho um vídeo ensinando. E o link está aqui embaixo, na descrição. Então, deixa eu procurar aqui agora. Olha, vou usar essa fonte aqui, tá? Então, vou clicar nela. E, ok. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vou vir aqui, olha, em estilo, na letrinha B. E vou negritar. Então, é só clicar aqui no Bzinho, tá? Quem não quiser, quem não gostar, é só clicar no T, que ele volta para o normal, tá? Então, eu vou clicar e eu vou deixar. E vou clicar aqui. Pronto. Agora, a gente vai aqui, ó, no alinhamento. Vou colocar ela centralizada direitinho. Olha lá. Já acertou, já centralizou, tá? Vou clicar. E agora, vou colocar uma cor nela. Cor vermelha. Vou clicar. E vamos colocar também um contorno. Contorno, habilitado, cor branco. E aqui eu vou aumentar um pouquinho o contorno. Deixa eu aumentar também aqui o nome. Tomando cuidado para não ultrapassar, tá? Essa linhazinha da dobra. Vocês podem colocar a data da festinha, tá? Pronto. Deixa eu só aumentar aqui, ó, para o 15, o contorno. Ok. Deixa eu ver agora como ficou. Já tá bom. E agora, só falta salvar. Então, para salvar, eu vou clicar aqui nas três bolinhas. Exportar a imagem e salvar na galeria. Vou fechar o aplicativo. E vamos lá na galeria. Dando continuidade. Aqui é o trabalhinho. Vamos na galeria. Primeiro que eu vou mostrar para vocês como ficou. Então, olha lá como tá. Bonitinho. Então, gente. Assim que eu comprei a minha impressora, eu instalei o aplicativo dela aqui no meu celular. Então, eu vou imprimir pelo celular, tá? Vou clicar aqui no aplicativo duas vezes. Para quem quiser saber qual é a minha impressora. É Epson com essa numeração aqui. Ok. Vou clicar aqui em imprimir fotos. E vou abrir a pastinha onde tá a imagem, né? Então, essa daqui. Vou clicar nela duas vezes. Tá aqui a minha imagem. Vou vir nessa bolinha aqui. Vou selecionar. E vou vir aqui em cima em seguinte. Aguardando. Pronto. E agora, gente. É muito importante vir aqui, olha. Em configuração. A minha já tá configurada para o tamanho A4. Que é a folha de ofício, tá? Mas eu vou vir aqui, ó. Em configuração. Aí aqui diz quantas cópias eu quero. Uma. Aqui tem o formato do tamanho da folha. Então, aqui se você clicar, ó. Tem vários tamanhos. Eu quero A4. Então, é só clicar nessa, tá? Aqui a qualidade do papel. Você clica aqui e vê qual é a sua qualidade do papel que tá na embalagem. Eu normalmente eu coloco nesse daqui, tá? É... Que eu tô imprimindo. Gente, eu vou imprimir no papel fotografia. 180 gramas, tá? E esse é a prova d'água. Então, fica na geladeira sem problema nenhum. Nunca tive problema com esse papel, tá? Sem margens. Resolução alto. E aqui é a cor, que é para sair colorido. Tá bom? Então, isso aqui, gente, é muito importante, tá? Então, agora eu vou clicar aqui em concluir. E agora... E outra coisa que é muito importante é vocês sempre verem o tamanho do desenho aqui. Porque do jeito que tá aqui é o que vai sair lá na sua folha, no seu papel. Então, agora aqui é o momento de você colocar do tamanho que você quer. Então, você pode observar que aqui, ó, tá pra fora. Então, se eu imprimir desse jeito, vai sair cortado, tá? Então, com o dedo, como eu tô no celular, eu vou vir aqui, ó. Se eu quiser uma caixinha menor, eu imprimo assim, tá? Então, a gente imprime da medida que quiser, tá? Se você quiser saber aqui qual o tamanho que tá aqui, eu tenho já um vídeo ensinando a fazer com uma reguinha, tá? Então, é só vir com a reguinha aqui e medir, tá bom? Então, ó, eu vou aqui botar o tamanho certinho aqui da folha, que eu quero ela do tamanho... Eu quero aproveitar a folha toda, eu fiz, eu quero ela do tamanho da folha. Então, com paciência, a gente vai aumentando aqui, ó, a caixinha, tá? Só se preocupando com a caixinha. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho. E tomando cuidado também, né, pra caixinha não ficar distorcida, tá? Então, ó, já tá bom. Aqui, ó, só sobrou um pouquinho dos dois lados, tá? E eu vou deixar pra imprimir desse jeitinho aqui que tá. Então, é só vir aqui embaixo e clicar em imprimir. E agora, aguardar a impressão. E olha como ficou a impressão, igualzinho a imagem que estava no celular. Agora, eu vou recortar. E uma dica, gente, que eu dou pra vocês, é só fazer esse movimento aqui com a tesoura. Tô usando uma tesoura normal, tá? Não é profissional. E o que que eu faço? Ó, eu vou vir assim, ó. Só fazendo aquele movimento. E rodando, gente, o papel. Eu vou movimentando o papel, tá? Ó. Que nem aqui agora. Vai dar curvinha. Então, ó, a tesoura tá parada e eu tô rodando o papel. Ó. Ok? Então, eu vou acabar de recortar tudo e já volto. Já cortei. E agora, eu vou dobrar todos os pontilhadinhos, tá, gente? Que tem aqui. Tá bem discreto, mas dá pra ver, tá? Vou dobrar assim. Vou só marcar bem de levinho, tá? Não aperta totalmente. Vou fazer isso desse lado aqui. Pronto, ó. Já marquei. E agora, pra ficar bem certinho, eu vou vir com a régua. Vou colocar assim a régua por dentro. E vou dobrar totalmente, tá? Então, botei a régua. Aí, agora sim, ó. Vou dobrar. E vou fazer isso em todo pontilhadinho da minha caixinha. Olha, das laterais. Agora, eu vou abrir e vou dobrar aqui também, gente. Que aqui tem uma e aqui tem a outra. Então, eu abro assim, ó. E venho e faço a mesma coisa. Faço a marcação. Certinho. E depois, eu venho com a régua. E na outra linhazinha, a mesma coisa. Pronto. Agora que eu já fiz a marcação de tudo, né? Já dobrei. Essa abinha menor aqui, gente, vai ficar pra dentro, tá? E eu vou passar uma colinha aqui nelas. Aqui também. Cola normal branca, tá? E vou colar já a aba que vai ser pra trás da caixa, tá bom? Então, essa abinha aqui de trás, eu tô colando primeiro, tá? Então, você escolhe a frente da caixa e atrás da caixa. Tá bom? Então, primeiro eu colei na abinha menor a parte de trás, tá? A aba maior, né? Da parte de trás. E agora, aqui em cima dessa aba que eu já colei, eu vou passar mais cola. Dos dois lados. E agora, eu venho com a aba. A aba que vai ficar na frente da caixinha, tá? Por cima da outra. E é só esperar secar. E deixa eu mostrar, né, pra vocês a caixinha montada. Gente, o tamanho dessa caixinha, contando da alça até aqui embaixo, são 12,5 cm com 10 cm de largura. Isso colocando do tamanho, né, que nem eu fiz. Do tamanho todo da folha ofício, tá bom? E aqui, gente, eu fiz uma com papel ofício, olha. Papel normal ofício. Só a resolução da imagem que não tá boa, que eu botei embaixo a resolução, tá? Mas fica melhor que isso. Lembrando que tem que botar lá na configuração papel normal, tá? E eu não coloquei, eu deixei tudo no mesmo papel desse aqui. Olha como é que fica diferente a qualidade de imagem, tá? Por isso que é importante sempre colocar. Se fizer com esse papel, coloca qual é o papel que você está fazendo. Ofício é papel normal, tá bom? Mas olha, também dá certo, tá? Tô mostrando pra vocês aqui que dá certo com folha ofício. Fica mais molinho, tá? Mas, pra lembrancinha da sua festinha, né, sem fazer pra venda, também fica bonitinho, tá? Fica em pézinho, ó, pra botar na mesa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o espaço da caixinha. Dá pra mostrar bastante lembrancinha, bala, o que vocês quiserem colocar dentro da caixinha. E pode também colocar um lacinho aqui, pra ela ficar mais bonitinha também. E pode enfeitar, olha lá, gente, em pézinho na mesa da sua festinha, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aula.